Então vamos lá, tendo aqui já o banco de dados criado dentro do meu MySQL e as tabelas, eu já posso começar a desenvolver o meu domínio, que vai fazer a comunicação das, vamos dizer, das tabelas do meu banco de dados com o meu projeto ali, com o meu sistema Java. Então vamos lá, aqui na classe de domínios, ou no pacote de domínio, que foi sbr.com.farmacia.domain, eu vou com o botão direito e vou criar a minha primeira classe que vai fazer a comunicação com a minha tabela, por exemplo, dos fornecedores. Então vou chamar essa classe de fornecedores. Beleza, sempre que você criar uma classe, a convenção aí, né, pede para que você crie ela com letra maiúscula, então padrão. Então por isso eu vou deixar aqui fornecedores. Clique em finish, ele vai mostrar aqui acima o projeto no qual ele está criando, né, a pasta ali e o pacote, perfeito. Vai colocar aí então fornecedores.java, deixa ele só iniciar ela aqui, eu demoro um pouquinho para carregar, carregou a minha classe e aqui dentro eu tenho o construtor. O domínio seria para buscar o método get e o método set dos objetos. Então eu tenho, por exemplo, nos fornecedores, dois campos lá. Um campo código e um campo de descrição. Eu preciso, para poder salvar informações na minha tabela, eu preciso para informações de escrita nos campos, de trabalhar com um dos métodos que vai me permitir com que eu faça isso. Então, por exemplo, se eu quiser gravar uma informação como eu tinha falado, eu vou utilizar o método, no caso set, ele me dá permissão de escrita para que eu possa trabalhar. Não precisa copiar isso aí por enquanto não. E se eu precisar de fazer uma consulta, uma busca, uma pesquisa, eu vou utilizar o método get. Ele me dá permissão, então, de consulta mesmo, de leitura e o set permissão de escrita. Então o que eu tenho que fazer, na verdade, é criar duas variáveis. Eu vou criá-las, por enquanto, aqui do tipo privada. Então eu utilizo aqui o meu private. E vou definir que essas variáveis, por exemplo, vão ser do tipo inteiro ou poderiam ser também long, tá joia? Que aceita um carácter um pouco maior, deixa eu ver se vai permitir a sem maiúsculo. Então long, ela aceita um carácter um pouco maior que o inteiro. Eu vou chamar de código e vou criar uma outra aqui, private, long também. Long não, né? Porque essa próxima, ela não é inteira. Então a inteira eu poderia deixar int e eu posso deixar long. Se eu quiser colocar, por exemplo, vários registros, é um número muito grande. Não teria necessidade nesse primeiro projeto nosso, mas pode ser que em projetos futuros vocês precisem aí desenvolverem, às vezes tem lá 10 mil, 20 mil registros de fornecedores. Então é interessante que você utilize aqui um valor que te daria uma possibilidade de salvar um número de registro maior. Não seria o inteiro, seria o long. Então aqui, como é campo de texto, a descrição, eu posso utilizar uma string para ele. Perfeito. Então tem os dois campos aqui criados, mas não tem os métodos get nem set aqui aplicados. Para mim aplicar esse método, eu venho com o botão direito e aqui eu vou ter então algumas propriedades que vai me auxiliar a trabalhar aí dessa forma. Então o botão direito aqui eu vou conseguir selecionar e inserir esses meus métodos. Vem aqui com o botão direito, vem na opção de source e vem na opção de gerar, generate, get and setters. Perfeito. Ele vai perguntar em quais campos você quer gerar isso aí. Vai ser em todos sempre, tá joia? Vou marcar aqui então para ele selecionar todos e dar ok. E aquilo que eu falei acontece. Eu vou até descer um pouquinho aqui. Ele criou para o meu campo do tipo código um get código que vai permitir que eu faça leitura e pesquisas, consultas nesse campo. E criou para ele também um método set que vai permitir futuramente que eu faça a escrita, que eu salve algo ali naquele campo. A mesma coisa para o meu campo descrição. Então geralmente todas as tecnologias que utilizam Java, assim como foi nos nossos cursos programando aqui para Android, nós precisávamos criar esses métodos get set para poder manipular as informações aí que seriam salvo na base de dados. Seja SQL, seja MySQL, seja SQLite como foi no Android, embora nós também utilizamos MySQL com ele. Mas independente de qual seja a base de dados, as tecnologias aí Java e várias outras também, como tem aí no Delphi, tem em outras linguagens, exigem os métodos get set para leitura e gravação. Então é bem interessante vocês entenderem isso aí. Eu vou estar especificando tudo, tudo, tudo aqui, cada código, cada campo que aparecer, para que vocês façam sabendo e entendendo aquilo que está fazendo. Na próxima aula, nós vamos, então, já tendo a classe pronta de fornecedores, precisamos criar também a classe de produtos e associar os fornecedores aos produtos, que seria aquela parte da chave primária ali, chave estrangeira aqui, que nós fizemos dentro do nosso diagrama. Obrigado. 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 Obrigado.